Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plan Notícias desta quarta-feira, 29 de julho. A Prefeitura deu início às contratações para atender o funcionamento do Hospital de Campanha, o local temporário para o enfrentamento da Covid-19 em Poços. Os processos de dispensa de licitação foram publicados no Diário Oficial do Município desta terça-feira e a maioria dos serviços será prestada por empresa de Paulínia, que cuidará das contratações e escalas de plantões dos quadros de enfermagem e técnicos de enfermagem, administração, fisioterapia, farmacêutica, médicos plantonistas de UTI e também a ala de serviços gerais e vigilantes. Uma empresa de Poços vai atuar no setor de radiologia. O valor total destes contratos é de pouco mais de R$ 3 milhões. Segundo as informações disponibilizadas pela Prefeitura, no painel do coronavírus, foram recebidos repasses de mais de R$ 20 milhões para o enfrentamento à Covid-19 e os gastos, até o momento, chegam a pouco mais de R$ 6 milhões. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou de em baixa, cotado a R$ 5,17, variação negativa de 0,02%. Já o euro fechou de em alta, cotado a R$ 6,04, variação positiva de 0,04%. Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho